Agora vou chamar a mesa, vou chamar o doutor Endaveira Lopes. Endaveira Lopes é negro, é africano, pai, psicólogo clínico, terapeuta familiar sistêmico, formador, pesquisador, hogar e capoeirista. Ao longo de 20 anos tem desenvolvido seu trabalho na área de promoção de competências em jovens, famílias, profissionais e comunidades, com especial interesse na integração da africanidade e negritude, no trabalho que desenvolve na diáspora, através de temas como multiculturalidade, racismo, masculinidade, negritude e espiritualidade. Enda é fundador do Espaço Yanda, onde acumula função de diretor clínico e terapeuta sênior, procura pensar uma intervenção sistêmica ao nível individual, familiar e comunitário, estabelecendo parcerias, formando profissionais e causando impacto na sociedade civil. Enda, eu tenho o tema pai e eu, inclusão do pai em todos os papéis da criação do indivíduo. Enda, por favor, tenha a palavra. Muito boa noite, espero que esteja a me ouvir. Estão fazendo assim, se nós estamos a ouvir? Ótimo, ótimo. Bem, olha, já não me lembrava dessa introdução, Tisela, deixa-me agradecer, porque assim levantaste as expectativas e, portanto, eu agora vou ter que cumprir essas expectativas que esta apresentação deixou. Eu fiquei com um tema muito curtinho, isto é uma coisa que se fala em cinco minutos, uma coisa como incluir o pai em todos os papéis de criação do indivíduo. Portanto, aquilo que eu basicamente vou tentar fazer aqui com vocês é falar sobre algumas coisas, se calhar um pouco mais gerais, porque é um tema grande, e tentar reservar depois para o espaço de debate e que algumas questões depois possamos entrar mais a fundo. Eu vou partilhar aqui. Naquela, não sei se vocês estão todos também a conseguir ver. Ok, muito excelente. Portanto, o pai e eu, inclusão do pai, nos papéis da criação do indivíduo. Pronto, eu só não pus o todos, porque depois não cabia, ficava muito mal, então abriguei um bocadinho o título. Eu gosto de começar por um pedido, não só de agradecimento, mas também de pedir um bocadinho licença aos meus antepassados, aos meus ancestrais, aos meus mais velhos, para que eu possa estar aqui e possa um bocadinho partilhar com vocês aquilo que é a minha experiência e aquilo que foi o meu percurso. Eu sinto sempre que é impossível eu estar aqui sem ter tido o apoio do que eles queriam antes. Sem ter, como eu costumo dizer, eu vou andando amontado nos ombros gigantes de pessoas que cá estiveram. Quero agradecer a todas as colegas aqui da conferência, tirando a Roberta, que ela já falou metade do que eu ia falar, porque ela foi muito, muito clara e explicou-me muito bem toda esta questão. E, obviamente, quero agradecer a toda a gente que aqui está e que veio para nos ouvir. E é a segunda vez que eu cá estou, já me sinto praticamente para casa e sinto que é um movimento muito incrível que nós estamos aqui a fazer, a juntar profissionais, a juntar pessoas, cada vez mais pessoas, para podermos falar sobre isto. Já aconteceu aqui algumas coisas nesta sessão, coisas muito duras, do que eu também preste a minha homenagem. E acho que justamente é um chamado para que mesmo enquanto sociedade civil, nos possamos organizar e fazer grupos de pressão e tentar de alguma maneira intervir-nos juntos dos poderes públicos. Bem, como a Tchela já disse, eu sou pai, sou psicólogo clínico, terapeuta familiar de orientação sistémica, que é um tipo de linha de psicologia que dá muita importância às relações que são estabelecidas entre as pessoas. Eu sou investigador em temas como ancestralidade, paternidade, etc. E há aqui uma questão muito importante para mim, que é paradigmática, que é o facto de eu ser orfão de pai. E daí também este ser um tema que me é muito, muito, muito querido. Eu perdi o meu pai um pequeno, portanto eu era muito novo, eu tinha 3 anos, eu tinha 27. E passados 27 anos, portanto aos meus 30 anos, nascem as minhas filhas, aos 30 anos, aos 35. A escusada será dizer que para mim foi muito, 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 muito importante o facto de eu não ter tido pai, de eu não ter tido essa figura que me acompanhou. Obviamente, como nós vamos perceber aqui, há outras figuras que acabam por nos tocar, acabam por exercer também um papel parental. Mas há também uma frase muito interessante, que é, os nossos vazios tornam-se os nossos valores. Significa o quê? Significa que muitas vezes, justamente quando não temos algo, esse algo ocupa um espaço muito grande em nós. Seja pela questão de carência, seja pela questão de dor, e isso então faz-nos também pensar, de certa maneira, que é como é que eu posso, não só ultrapassar isto, mas também como é que eu posso evitar isto para a geração que vem. Portanto, hoje eu tenho 47 anos, tenho mais 20 do que aqueles que o meu pai viveu, mas ainda assim ele continua a inspirar-me a ser pai, porque é, no fundo, uma grande vontade de conseguir ser para as minhas filhas aquilo que eu senti de falta. Bem, entrando um bocadinho mais dentro do tema, nós sabemos que a psicologia, obviamente, tem dedicado um amplo espaço da gestoria de vinculação, etc., da questão da mãe, das qualidades, das soluções parentais, e é um tema muito complexo porque cruza uma série de coisas, como fala aqui, cultura, papéis de género, economia, portanto, existe toda uma série de intersecção de coisas que, quando nós estamos a tentar estudar aqui, as questões da parentalidade, temos de ter em conta, e por isso não é o próprio mundo um tema simples, fácil, ou que nós possamos resumir aqui em pouco tempo. Mas uma das coisas que eu acho que é importantíssimo tem a ver que o papel ou o conceito de pai não aparece só simplesmente quando nós temos filhos. Não é aí, é isso que nós materializamos uma série de coisas acerca da parentalidade, mas esse papel, esse conceito começa muito antes, começa ainda quando os nossos próprios pais nos imaginam, quando os nossos próprios pais nos vão concebendo dentro deste objeto que desejam, deste sujeito que desejam, daquilo que aspiram para ele, de certa maneira começam a criar também já aquilo que vão ser um bocadinho, as bases ou as linhas daquilo que depois vai ser, a intervenção que vão ter com as famílias. Aqui, só assim um bocadinho por curiosidade, um bocadinho das questões de uma definição do que é que é uma criança, o ser humano, o desenvolvimento, etc. E uma coisa que eu acho que é muito, muito importante, que tem a ver com a evolução dos conceitos que nós temos acerca da criança. Isto vai também tocar um bocadinho, é quase redundante tocar um bocadinho no que a Roberta estava a falar, mas de facto, mais atrás, a criança não era vista como criança, portanto, era como se fosse um adultezinho pequenino e, portanto, muitas vezes era tratada assim e aquilo que se esperava da criança era que se comportasse como um adulto. Hoje em dia, já olhamos de forma diferente e percebemos que a criança passa por um período de grande desenvolvimento físico, social, psicológico, com grandes mudanças e que também tem uma capacidade de auto-organização na procura do saber e na forma como ela absorve de forma tão incrível que milhões de bits de informação nos organiza e também tem assim já alguma intencionalidade. Aqui vou repetir um dos autores que a Roberta falou, que é o Fukial, justamente porque eu tenho uma referência que ele faz acerca da criança e que se espera a criança como um solo vivo. Portanto, nesta filosofia Bantu Congo, a criança não é simplesmente um ser físico, não é simplesmente alguém que nasceu, é muito mais do que isso. É quase como que a reunião ancestral e é um sol, é um sol vivo. É algo que vai iluminar toda a nossa comunidade e que, portanto, a responsabilidade de acender esse sol não recai apenas nos pais, não recai apenas na mãe, recai em toda a comunidade. Então, voltaríamos a perguntar a quem cabe educar a criança, à mãe, à avó, ao pai, ao irmão. E, embora possa variar em termos de agentes explícitos, eu explico isto, ou seja, se nós estivermos a pensar nas culturas mais ocidentais, nós percebemos que o conceito de família é um pouco diferente, tendo em conta as culturas. Nas culturas mais ocidentais, as famílias são mais nucleares, é ali mais pai, mãe e filho, de vez em quando, com sorte, ainda entra lá um avô, mas noutras culturas, como as africanas, por exemplo, a noção de família é uma noção muito mais estendida. Perdão. E, portanto, aquilo que é conceptualizado como família pode ir desde os avós, tios, primos e até mesmo pessoas que não têm ligação sanguínea, mas que têm uma representação e uma presença forte e importante na família. Pronto. Novamente, como eu irei dizer, a Roberta gosta de me roubar as coisas, e, portanto, eu volto a repetir este provérbio africano, porque, de facto, neste tema é um must. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, porque, de facto, não responde só aos pais, e porque a criança está a aprender o seu lugar no mundo, está a aprender as suas formas de fazer, de agir, de se colocar, e até mesmo de pensar, até a própria maneira como vê as coisas, já que a linguagem também é uma questão muito importante, na forma como vai ajudar a criança, na forma como a linguagem é um veículo de cultura, a forma, a maneira como se fala, o tipo de palavras que existem tem impacto na maneira, até como nós vamos pensar e olhar o mundo. Mas estamos a falar aqui do pai. Pai, homem, educador, que também é filho, e, portanto, há uma série de papéis que o pai assume. E, portanto, este conceito da responsabilidade coletiva do que falávamos há pouco, de que é preciso uma aldeia para educar uma criança, obviamente vai incluir o pai. Portanto, o pai não se pode esquivar aqui esta questão. Mas a questão não se prende, às vezes, tanto com se o pai participa ou não, mas talvez muito quando é que participa e como é que participa. Aqui, ser pai, como falávamos há pouco, toca muitas, muitas dimensões. E é importante perceber que, como nós falávamos, e já há pouco se falava sobre isso, acerca do que é que nós herdamos dos nossos pais, e que, apesar de nós aprendermos a ser pais com os nossos pais, e, portanto, recebemos isso nosso, nós também temos o poder de ressignificar, nós também temos o poder de pegar naquilo que foi a nossa experiência enquanto filhos e perceber que nós não temos que fazer exatamente como os nossos pais fizeram. Portanto, temos essa capacidade de poder olhar, criar aquilo que é bom, acrescentar até aquilo que nós achamos que pode ter falta. Como dizia a Roberta, nós temos a capacidade, enquanto adultos, de aprender mais, de refletir, de acrescentar esta informação a nós mesmos, enquanto pessoas, e depois isso refletir enquanto pais. Eu ponho aqui esta questão de há muitas dimensões nesta questão do pai, e, obviamente, que isto é um bolo, nós não podemos estar a fazer caixinhas e separar pai isto, pai daquilo, pai daquilo outro, estas dimensões funcionam todas como um bolo e agregadas, mas também é importante ter noção que existe alguma diferenciação entre os diversos papéis. Por exemplo, ser pai e ser marido. Há aqui um entregrasamento muito grande, mas não tem que haver uma sobreposição, ou seja, não é porque eu agora me separei da mãe dos meus filhos porque o meu papel enquanto pai tem que também ser abandonado. Eu separei-me da esposa, não me separei enquanto pai. E, portanto, por isso é que eu falo aqui desta questão do não deitar fora a água suja do banho. Isto tem a ver com na Europa, muitas vezes, toda a gente tomava banho na mesma banheira, não é? E, de que mais fundo, saiba do mais velho até ao mais novo. Em certa altura, o último que lá entrava a água estava tão suja que, às vezes, me reflete a minha mente quando ia deitar fora a água fosse também alguém que lá estivesse dentro. Então, para aqui, para esta questão do pai e da paternidade, eu queria trazer aqui este conceito que, para mim, é importante. Tem a ver com a polaridade. a todos nós, seres humanos, temos duas energias arquetípicas. Portanto, os arquétipos foram conceitos também criados por Jung. Jung, que também andou a viajar por muitos xixis, portanto, também foi inspirado pelos povos africanos. Em que ele percebeu que havia uma série de coisas que se repetem e cujos significados são quase que universais, ainda que depois, em termos de culturais, possa haver diferença na maneira como se expressam. Mas, existem, não é? O arquétipo do pai, da mãe, etc. Mas, também, aqui, esta questão da polaridade. O Kemet, do Antígito, chama Netgeret e Netger. Os orientais chamam o Yin-Yang. O Jung chamava Anima-Animes, mas é como se fosse o princípio masculino ou o princípio feminino e o princípio masculino. Todos nós temos, dentro de cada um, essas duas energias, que não existem, obviamente, em toda a sua polaridade. Como nós podemos ver ali no desenho, aquele símbolo significa o tal e tem a junção destas duas energias. E, como vocês conseguem ver, estas duas energias são iguais e elas, é como se estivessem em movimento, como se elas estivessem a girar. e se apela muito à questão da dinâmica que estas duas energias têm que ter dentro de cada ser. E, ao mesmo tempo, sabemos que elas não são puras, portanto, a energia masculina tem um pouco de energia feminina, a energia feminina também tem um pouco de energia masculina e é nesta dinâmica, neste equilíbrio que nós conseguimos depois acessar as diferentes partes no fundo da nossa energia psíquica e também depois pôr isso em ação na forma como estamos nas relações, no trabalho e na parentalidade. Portanto, eu vou-vos dar aqui uma espécie de uma voltinha, vou passear um pouquinho com vocês, acho que agora já é um tema que nós falamos muito, a questão do patriarcado, portanto, o patriarcado refere-se a um sistema que foi instituído que criou uma hierarquia de poder entre o homem e a mulher e o patriarcado e a existência deste patriarcado foi criar o quê? Uma divisão rígida entre os papéis masculinos e femininos. Ok? Então, é perfeitamente normal que os homens tenham tendência tendência para atividades mais físicas, não é? Que, do ponto de vista biológico, consigam ter um desenvolvimento motor mais rápido e tal como as meninas têm um desenvolvimento linguístico mais rápido, não é? E também, independentemente das influências sociais, muitas vezes nós enquanto pais também vamos exacerbar. Mas o que o patriarcado faz é criar quase como uma divisão, é tipo, ok, a partir de agora então, todos os homens têm que ser orientados, digamos, lá para o desporto e para as coisas e todas as mulheres têm que estar orientadas para as questões mais emocionais e de cuidar, de cuidar da casa, etc. Portanto, o patriarcado traz uma divisão rígida dos papéis na escondidão o que faz com que o papel do pai na vida da criança fique um bocadinho mais acessório, portanto, fica mais estruizado, fica mais externo, portanto, a retirada do homem como participante na vida emocional da criança. Isto, obviamente, leva, ok, a um empobrecimento de algo do ciclo emocional interno, porque se a criança, se o pai não está presente, se o pai não está envolvido dentro deste processo de criação da linguagem, da leitura das emoções, etc., e isso é só feito na perspectiva da mãe, há uma perspectiva também do outro lado que não está a ser contabilizada e, portanto, isto vai fazer o quê? Vai fazer com que esta polarização acabe por também depois criar na criança, seja menina ou seja menina, uma rigidificação de papéis. Portanto, as pessoas vão ficar muito mais, ok, os homens não podem falar de emoções, não é? E as mulheres são muito sensíveis a esta rigidificação que, por sua vez, no fundo, vai, no fundo, contribuir para a manutenção deste processo de patriação. E, portanto, esta é uma das coisas que nos importa repensar, não é? justamente porque esta divisão impede a flexibilidade de papéis e cria um vazio relacional entre pai e filho porque o pai acaba por se retirar de uma certa tipo de coisa, não é? O pai fica remetido para atividades hipermasculizadas, para o desporto, trabalho, para a casa e excluir também das tarefas do cuidado das regras e limites, não é? Algumas das consequências que nós podemos até falar sobre isto, que é uma das questões em relação ao homem e à sua dificuldade de trabalhar as emoções é justamente maiores taxas de suicídio, no fundo, uma maior incapacidade da parte do homem de conseguir gestir o estresse emocional, não é? Porque o homem depois é ensinado a agir, ensinado a agir e muitas vezes não é ensinado entrar em contato com as suas emoções e poder ter esta litra-se emocional capaz de identificar, perceber, pedir ajuda, que depois também do ponto de vista muitas vezes este machismo do patriarcado é visto como uma fraqueza, uma fragilidade, não é? E há também uma frase muito gira, muito engraçada, que é um homem, para ser um homem, tem que ser um homem, não é? Portanto, embora depois uma pessoa nunca saiba muito bem o que é isso, ser um homem, interioriza uma série de ideias acerca daquilo que são os papéis que nós, enquanto homens, temos de cumprir. sublinhar-se que é na minha leitura impossível um pai estar ausente da vida de uma criança. A questão é que esse pai pode ser ausente, não é? Seja porque flasceu, seja porque saiu, pode estar presente, ter qualidade ou não ter qualidade, mas a verdade é que esse arquétipo existe dentro da criança e ao existir vai ter influência, a criança vai se relacionar com esse arquétipo, não é? Portanto, como eu digo, se for ausente ou inadequado, esta presença poderá ter efeitos nocivos a nível do desenvolvimento psicodemocional justamente porque há a carência de uma série de coisas que o pai poderia contribuir dentro da criança, não é? Mas então, se não nos basta apenas termos um pai presente, é preciso também saber como é que vai ser a presença, é preciso também saber o que é que nós podemos fazer. Então, aqui, alguns dos desafios que nós temos são muito tentar desfazer, não é? Porque, como dizíamos, ok, os nossos pais deram-nos algumas coisas e nós aprendemos as coisas assim e agora, como é que nós fazemos? Pois, nós criticamos, nós repensamos e nós vamos perceber, no fundo, como é que nós, que tipo de pais é que nós queremos ser. Não temos que ficar limitados àquilo que os nossos pais nos deram, acho que é importantíssimo honrar, porque os nossos pais nos deram também aquilo que sabiam com todo o amor, mas é importante também justamente construir por cima disso. Então, alguns dos desafios é justamente inverter esta questão da ausência dos pais nos contextos da criança. É importante que os pais estejam nas reuniões de pais, estejam nas rotinas, vestir as crianças, lavar a loiça, etc. É importante que os pais estejam presentes nos vários domínios daquilo que é a vida da criança e da vida da família justamente para que as crianças também possam perceber quais é que são os papéis e não uma rigidificação de papéis. Não há mal nenhum dentro do casal haver depois esta divisão de papéis. Não há problema. O problema é quando existe uma rigidificação dessa divisão de papéis. Ou seja, a partir de certa altura só mesmo a mulher é que pode lavar a louça ou só mesmo a mulher é que cozinha ou só o homem é que trabalha ou só o homem é que descansa no sofá enquanto a mulher levanta a mesa. O problema é a rigidificação desses papéis. Outro que falava... 10 minutos para se apresentar. 10 minutos fica já despachado. Outra questão tem a ver justamente com as questões da fragilidade. Porque as mulheres têm esta capacidade não só socialmente como de potência de estarem mais facilmente educadas para esta literacia emocional os homens não. E isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos e às nossas filhas que os homens podem se fragilizar e que a fragilidade não é um ato de fraqueza. Porque pelo contrário para conseguir lidar com as questões emocionais que são extremamente duras é preciso de facto muita força. E muitas vezes aquilo que nós queremos ensinar quando nós queremos ensinar a força não é só dar exemplos de força mas é também dar exemplos de que ok eu posso sofrer posso ter ficado triste aborrecido falar sobre isso mas também mostrar depois como é que eu faço para lidar com isso sem ser fazendo um bypass emocional ou seja eu não vou falar disso não vou pensar nisso é seguir em frente andar para ela para a frente e não penso nisso mas na verdade nós tivemos que depois emocionalmente as coisas ficam acumulam-se causando a medo depois a longo prazo outras questões ligadas à ansiedade taxa de pânico burnout e coisas assim desse género também esta questão da visão do pai em que se calhar muito mais antigo nós tínhamos o pai que era austero que chegava à casa e praticamente queria ver os filhos limpinhos etc nada de fazer muito barulho e também é importante os pais estarem nesses contextos de brincadeira estarem nos contextos de estar com os filhos e de aprenderem opá fazer uns penteadozinhos etc coisas desse género se tiverem filhas eu tenho duas portanto isso aí lhe que falo e também muito esta questão da da hierarquia relacional dessa complementariedade relacional ou seja o que se quer o que se quer é que haja uma complementariedade portanto que que o pai e que a mãe consigam criar essa complementariedade porque tem a ver com aquilo que individualmente se sentem bem e onde se colocam e não tenha que haver uma constrição uma obrigação tanto do homem quanto da mulher a assumir papéis onde podem não estar confortáveis portanto perceber que a da criança é uma criança e que os papéis sociais são ensinados e há muitas formas de ser indivíduo e é preciso estarmos abertos para os aspectos que as crianças podem demonstrar ou seja tem que haver espaço para nós termos atenção à individualidade da criança aquilo que ela quer aquilo que ela procura aquilo que ela tem a potência e não só as crianças serem uma manifestação ou a querem que obedecer aquilo que são os nossos desejos que elas se tornem portanto o homem deve procurar uma perspectiva abrangente isto no sentido de não ficar monolíticamente fechado numa visão do que é paternidade ou parentalidade mas que deve ser abrangente e tentar explorar ainda que tenha mais fácil acesso a essa energia masculina como é normal é importante também expressar essa energia complementar portanto experimentar outros papéis brincar com as filhas brincar de boneca seja o que for e deve estar em todos os aspectos da vida da criança a maneira como o pai está nos espaços não tem que ser igual à maneira como a mãe está nos espaços e eu falo que uma história muito simples teve a ver justamente com a minha filha que foi quando ela nasceu eu pronto era muito presente dava banho mudava fraldas essas coisas todas mas havia de facto uma altura que eu não conseguia sentir-me lá presente eu conto isso muitas vezes que é na altura da amamentação e na altura da amamentação havia algo que era mágico de facto em que eu estava a ver e o que eu olhava era que havia que ali eu já deixava de existir ali só havia a mãe e o bebê e eu perguntava-me opa olha aqui eu estou de fora aqui eu não consigo entrar mas aquilo é que eu depois rapidamente também percebi é que para a mãe estar bem calma descontraída e totalmente focada naquele bebê era preciso ela precisava ter alguém que assegurasse que tudo o resto estava a funcionar então ao fazer isso ao estar envolvido naquela fase do perigo e no espaço a preparar as coisas a arrumar a fazer uma comidinha a aquecer sobre o que quer que seja que aliviasse aquele momento e que desse para que a mãe pudesse estar completa e totalmente entregue a esse processo eu sentia-me a fazer parte de e é isto que eu estou a dizer portanto não é que o homem tenha que fazer ou o pai tenha que fazer as mesmas coisas que a mãe tenha de justamente estar envolvido nas atividades nos espaços nos contextos nos papéis estar presente e encontrar também a sua forma de lá estar justamente para que a própria criança também possa aprender esta flexibilidade e perceber que há diferentes formas de estar nos sítios diferentes formas de fazer as coisas desafiar estereótipos de ânimo já falámos pronto isto era apenas algumas áreas que são interessantes nós pensarmos e desafiarmos a maneira como nós olhamos para elas porque isto acho que é um trabalho também muito interno o que é que nós queremos o que é que nós queremos ver então em conclusão em jeito de conclusão eu acho que ser pai tem que passar inevitavelmente pela questão de ser pessoa que isto que nós queremos ser queremos dar mais aos nossos filhos passa por nós também pensarmos um bocadinho que tipo de sociedade é que nós queremos criar e já falámos aqui também um pouco também disso então o que é que eu quero ver acontecer então se eu quero ver acontecer justiça social justiça legal saúde todas essas coisas eu tenho que ser um agente também ativo porque eu também sou um sol porque eu também fui uma criança eu também sou um sol vivo e eu também tenho o dever ou esta generosidade de iluminar a minha comunidade eu também tenho um papel a fazer e portanto é um bocadinho isso quando nós enquanto pessoas não dividimos enquanto pessoas estamos a fazer um processo de descolonização processo de de tirar o machismo de despatriar todas essas coisas quando nós estamos a nos questionar e não estamos a crescer nós estamos a fazer de nós também melhores pais porque depois toda essa prática toda essa filosofia vai justamente se expressar na maneira como nós vamos educar as nossas crianças e pronto assim muito rapidamente apenas um cheirinho se é isto e ficamos aqui com a frase deste grande senhor seja a mudança que você quer ver no mundo e portanto é um bocadinho essa dica que eu deixo para todos nós muito obrigado muito obrigada muito obrigada eu ainda sempre vim com temas muito importantes e sempre tem palavras que tocam muito na raiz do problema ou também na raiz da solução e vou salientar vou reforçar aquilo que eu disse é importante o pai sentir-se parte do processo de parentalidade é importante não haver essa separação de géneros é importante os pais irem à busca irem à busca de conhecimento irem à busca de mudança interna para que não fiquem fixos em o meu filho ou a minha filha tem que ser assim e tem que ser como eu porque cada um como ainda disse tem a sua individualidade então é muito importante os pais perceberem que as expectativas que eles trazem para a parentalidade devem ser flexíveis que deve haver ali um certo jogo de passar valores mas também respeitar aquilo que é a liberdade e a individualidade da criança então ainda parabéns foi uma apresentação excelente pedir agora não é comentários perguntas e novamente vocês já viram que eu sou muito chata a serem breves serem breves mas é então está aberto o espaço tá por favor fique à vontade já tiveram as mãozinhas no ar eu gostaria eu gostaria de me crer que mais não estou a ouvir não estou a ouvir agora sim boa tarde boa tarde gostei da sua intervenção estou a falar de longe sou formada em psicologia e sou mãe sou teia não digo negociada e aí mostrei os filhos sozinha portanto a questão que a gente abordou em relação ao papel ao papel do pai achei bastante interessante porque cresci com um pai muito parecido com Silvio com tudo que focou na sua intervenção e estava à espera de ter um tratamento assim o pai dos meus filhos também mas infelizmente não aconteceu de modo que criei os meus filhos sozinha e portanto quando falo em aqui uma parte que diz quem é a quem deve educar a criança e que o papel do pai portanto poderá a ausência do pai poderá apresentar a criança portanto para todos os pontos dos aspectos emocionais e tudo isso não seria um pouco não seria importante também de vez em quando não sei os próximos oradores se desagiam sobre isso não se estará muito a mostrar tanto as mães que criam os filhos sozinhas ou os filhos que crescem eventualmente sem a presença do pai o pai não aconteceu existe mas ninguém sabe dele os filhos não se sabem dele portanto não seria importante também focar um pouco ou reforçar a essas mães muitas vezes já vi muitos casos e até já apoiei muitas senhoras nesse aspecto sentirem-se desvalorizadas diminuídas em relação a senhoras que têm maridos e crianças vi crianças que cresceram com problemas porque as mães estão sempre a focar nos filhos das amigas que têm pai ah o Flamengo tem isso ou ele tem pai o pai dá-lhe isso o pai leva-lhe aquilo tudo não e as crianças crescem com aquele sentido de coitadinhos e portanto não seria importante também de vez em quando de vez em quando não sempre mostrar a criança que elas conseguem e mostrar às mães também que elas conseguem trabalhar no emocional da criança de maneiras a que elas possam crescer sem nenhum distúrbio psicológico sem nenhuma como é que estamos a pedir a palavra em um complexo de inferioridade ah eu sou peitadinha porque sem pai eu não consigo fazer isso porque não tenho pai eu não consigo lutar porque não tenho uma e muitas vezes a ausência do pai desculpa interromper então era só para terminar o seu fechar não é o seu comentário ou a sua questão a questão que é colocar o doutorando Pois, não seria importante ajudar mais as crianças e essas mães a desenvolver o emocional da criança para elas se sentirem fragilizadas pela ausência de uma figura paterna Posso? Alcien Bem, em primeiro lugar muito obrigado pela pergunta eu acho que a criança fica sempre tocada pela presença ou ausência do pai mas o que nós estamos aqui a falar e o que a Alcina está aqui a referir e muito bem é que existe uma diferença entre haver trauma perturbação e situações que vão impedir o desenvolvimento normal de uma criança e isso de facto não ter pai não tem que ser uma sentença porque quando falo muito da questão do pai e foi por isso que eu tentei introduzir a questão do Netgeret e do Neterep que é nós temos que cultivar em nós e nos nossos filhos essas ambas energias e é claro que se temos alguém que tem mais apetência para uma energia e a outra tem para a energia complementar que será muito mais fácil educar a criança porque cada um dá um pouco de si porque se divide o papel a situação das mães solo é super intensa no mínimo porque tem que cuidar de tudo o que um casal teria porque eles têm o dobro do trabalho na educação na gestão da casa na gestão financeira tudo isso e daí também a importância da comunidade da rede da rede de apoio seja familiar seja eu concordo precisamente contigo quando dizes que é importante dizer a estas mães atenção se por questões de destino conflito conjugal etc não tem o companheiro para dar essa porta isso não quer dizer que o filho está à partida condenado a não quer dizer que de facto é preciso trabalhar com ele seja a nível familiar seja a nível até mesmo psicoterapêutico é preciso trabalhar com ele como é que ele vai interiorizar este conceito da masculinidade como é que ele vai pensar assim mas o meu pai saiu abandonou-me se calhar é isso que os homens fazem então se calhar eu depois quando tiver a minha família também quer dizer não tenho que ter essa responsabilidade se o meu pai não tem e então o que importa é desmontar todo esse pensamento porque o facto da criança não ter pai não quer dizer que ela não vai pensar ela vai pensar nele vai fantasiar com ele vai pensar mas porquê que ele não está porquê que aconteceu será que eu era muito mal será que o que é que aconteceu e isso é preciso pôr para fora portanto sim vamos apoiar as mães e sim enquanto enquanto comunidade vamos também apoiar as mães e calma não vamos ficar digamos muito apavorados com a situação temos de ficar preocupados e temos de calcular mas não é uma sentença não é obrigada temos aqui Filipe Martins ela gostaria também de colocar uma questão por favor vou ser breve vou ser breve até apontei bem senha renda muitas vezes fala-se que os homens são um pouco interessados em ser ativos na parentalidade mas pouco se fala dos pais que não lhes permitem ser ativos ou seja existem mães que amputam essa possibilidade dos pais serem ativos portanto que conselho é que dá às mulheres que pretendem ser mães solteiras muitas vezes em busca de benefícios do estado dos países onde estiverem ou e que pretendem que os pais não sejam ativos ou seja não porque o pai seja uma pessoa pouco saudável que possa prejudicar a educação da criança mas simplesmente não querem ou porque não tiveram um pai ativo na sua vida e acham que não é necessário ou não é imprescindível como disse há pouco não é uma sentença mas eu acho que é muito incorreto tirar essa oportunidade da criança de ter os dois exemplos para então porque senão a criança vai sempre copiar por fora não é então como disse existem relacionamentos que podem não não dar certo e como deu o exemplo pode-se divorciar da mãe mas não da criança e procurar ter sempre um equilíbrio para acompanhar esta criança então que aconselho é que dá enquanto esta conferência será gravada é gravada perdão que aconselho é que destas mães que de algum modo podem estar a ser egoístas se é justo desde o parecer da psicologia sistemática o que é que aconselha então vá eu vou falar isto vai ficar gravado portanto aqui há várias situações que nós podemos estar a falar existe uma questão que é da alienação parental onde devido a um conflito conjugal por exemplo o pai ou a mãe ou neste caso para pegar na sua questão poderia ser a mãe mina o papel do outro e acaba por às vezes até impedir o acesso do outro pai à criança e isto também entra dentro de um bocadinho que falava acerca do desafiar o estereótipo porque aquilo que o patriarcado fez foi de tal maneira fazer a separação dos papéis que a certa altura a criança é da mãe e antigamente por exemplo aqui em Portugal hoje em dia já não mas aqui em Portugal costumava acontecer é que em caso de divórcio as crianças ficavam automaticamente com a mãe automaticamente e portanto se o pai quisesse o guarda partilhada nem se pensava nisso mas se o pai quisesse a guarda tinha que conseguir provar que aquela mulher era completamente incapaz e portanto nós temos que também que muitas vezes temos que perceber que esta história do patriarcado não afeta só os homens também criou artefactos para as mulheres e quando uma mulher pensa ok eu vou ficar com o filho só para mim seja por como falavas de idioma seja porque está zangada com o pai e com o pai da criança e o quer castigar obviamente está a ver aqui uma falta de foco mas isto depois tem a ver com as mágoas que aquela mulher sofreu porque se calhar ao longo do relacionamento sofreu muitas mágoas sacrificou-se muito depois a relação não deu certo e elas às vezes saem com a criança mas quer dizer ele fica solto e livre e faz a vida dele e agora eu tenho que ficar aqui com a criança cuidada e tenho a minha vida toda e de certa maneira empatada e então é quase como mas tu não te vais ficar a rir isto tem a ver com os processos de violência dentro dos conflitos dentro dos conflitos conjugais e que de facto precisam ser trabalhados para que as pessoas consigam perceber que ali a questão não é misturar também o que é que é o pai o que é que é a mãe com o que é que é marido ou companheiro o que é que não é tem que haver uma separação para nós percebermos que aquele pai pode não ser bom para mim enquanto companheiro haver incompatibilidade mas isso não faz dele incapaz para ser para ser pai obviamente evidente que se ele é um homem maltratante e agressivo pode até tratar bem o filho mas isso também significa que ele também vai passar uma série de informações ao filho de que isto é uma coisa normal o homem agredir a mulher ou ser violento com a mulher ou falhar com ela portanto em termos de em termos de conselho vocês já sabem que a resposta que os psicólogos todos dizem que cada caso é um caso é preciso pensar é preciso perceber os contextos conseguir perceber a natureza das coisas mas que é muito importante que nós tentemos nos descentrar da nossa dor e nos possamos perceber o que é que é melhor para o meu filho há aqui também um processo biológico muito ligado ao início quando a criança nasce que a criança não consegue dar grandes feedbacks só chora e a mãe muitas vezes o que acontece é que a mãe foca-se nas suas sensações para perceber o que é que está a passar com o filho por exemplo eu tenho frio então veste um casaco ao bebê estou em um bocado de fome já passou algum tempo se calhar deixa lá alimentar o bebê e então há esta relação muito fusional que acontece também entre a mãe e a criança e que com a saída do ponto de vista sistémica com a saída do pai a mãe também fica sozinha e acaba por reforçar muitas vezes esta ligação à criança e esta ligação tem aspectos positivos mas também pode ter aspectos negativos em que esta fusionalidade impede-a de perceber quais são os verdadeiros desejos ou necessidades da criança porque já os confundo com os dela portanto pensa se ele não é bom para mim se eu não o quero também a minha criança também não quer desculpa novamente bem estamos aqui sim obrigada filipo temos aqui Maida espero ter pronunciado bem Ives Joel também com uma questão com um comentário por favor sim boa noite agradecer e parabenizar a Uenda pela apresentação e dizer o seguinte por exemplo eu queria saber para aqueles pais que estão fora daquele exercício da paternidade ou da sua função do pai como é que nós podemos resgatar esses pais sem criar grandes quebras e depois outra questão é que nós estamos só a falar aqui da questão de pais quando há divórcio e quando há separação mas existe uma outra questão muito importante porque há pais que não estão separados fisicamente das mães mas estão separados das suas funções mesmo dentro de casa e é mais difícil resolver essa questão quando tu sabes que tem alguém que pode dar um suporte em determinadas áreas ou em todas as áreas e não o faz então há uma subcarga na mãe e que a mãe é obrigada a fazer o duplo papel não pela ausência física porque ele está ali mas simplesmente porque ele não tem vamos lá dizer não se disponibiliza a exercer o seu papel então é muito mais difícil nessa condição porque se eu sei que estou separada eu sei que não tenho ninguém do lado que vai ajudar a dar resposta a esta aquela situação e eu acho que é mais complicado quando tem alguém fisicamente que pode fazer que não tem limitações e não faz então eu gostaria de receber um aconselhamento ver uma perspectiva com o salário essas questões porque é muito difícil porque é complicado nós damos educamos também pelo exemplo por exemplo se os filhos só veem que a mãe que lava a louça e o pai está sempre sentado no sofá a fazer exato naturalmente que ele vai crescer com a mentalidade que o papel do pai é aquele que a mãe lava a louça e o papá fica sentado na vida de visão que a mãe vai às compras mas o papá fica em casa e então é muito complicado nessa perspectiva muito obrigada Obrigado Maida olha começo já por responder que não é fácil justamente porque o que tu estás a falar é aquilo que eu referi a que há uma série de papéis que são atribuídos ao homem e esses papéis são justamente a mãe que está a levantar a louça da mesa e ele está no sofá a ver a bola os miúdos precisam disto ou daquilo mas tem que ser a mãe a fazer é a mãe que vai fazer tudo isso agora como é que se desmonta isso isto é uma questão que tem uma dimensão de casal no sentido de que é importante o casal conversar é importante a mulher também deixar bem claro que estas atribuições de papéis não são não são divinas portanto tem que haver negociação que está cansada todas essas coisas etc mas ao mesmo tempo isto torna-se muito difícil porque é um conflito conjugal etc porque o homem acha que está a fazer o normal ele acha que está a fazer o normal justamente como tu dizias o filho transmita a criança que é o normal pois exatamente porque ele já foi criança e o se calhar o pai dele já fazia assim então é normal este é o papel de homem que eu aprendi e aquilo que nós temos que fazer nós homens temos de questionar esses papéis não é? e às vezes por exemplo para mim torna-se tornou-se muito importante o facto de eu ter meninas não é? que é eu tenho meninas mas eu não quero que ninguém vá tratar as minhas filhas como escrava não é? os homens que se juntarem às minhas filhas têm que fazer a sua parte não é? mas então eu não posso estar a pedir isso e eu não fazer a minha parte não é? eu não posso estar a dizer não vocês filhas têm que casar com um homem que seja como deve ser mas eu não ser esse homem lá está nós temos que ser a mudança e portanto este pai tem que ser essa mudança mas esta discussão é uma questão que também tem de começar dentro dos próprios homens dentro de fóruns para os homens começarem também a questionarem-se em espaços que eu poderia chamar de seguros porque muitas vezes quando há estas conversas entre homens e mulheres às vezes polarizam-se as situações os homens querem defender o seu espaço o seu status quo e às vezes têm dificuldade em falar profundamente sobre as coisas não esqueçamos que às vezes o estresse emocional nos homens é mais difícil de lidar portanto há projetos a acontecer há por exemplo um projeto que nós queremos trazer que vem do Brasil que chama-se Pais Pretos Presentes o Humberto está a fazer um trabalho incrível de juntar homens para discutir e conversar sobre a paternidade e para que nós possamos desmontar uma série de coisas que nós temos cá dentro da nossa cabeça que nós achamos que é assim porque é muito fácil é muito fácil estar sentado no sofá enquanto outra pessoa está a fazer o trabalho é muito fácil o difícil é justamente levantar e ir fazer a mulher faz porque também está obrigada a fazer porque se ela não fazer ninguém faz tem que acontecer e portanto ela coitada não tem opção o homem tem opção às vezes até diz ah o meu marido até ajuda em casa até ajuda em casa mas ele não mora lá em casa a casa não é dele também ele não tem também que dividir as tarefas todas essas coisas pronto vem os papéis de gênero vem esses papéis portanto o que é que eu diria em primeiro lugar é também enquanto mulheres ainda desculpa ainda desculpa interromper infelizmente a questão é essa ele ajuda ele não tem que ajudar ele tem a obrigação tem o dever de participar ele não está a fazer falta mas a perspectiva é exatamente esta ah não ele ajuda ele não tem que ajudar é obrigação dele como pai e a minha obrigação como mãe participa deve participar não temos que estar aqui a levar como se o pai fosse o ovo da relação porque é isso que acontece o pai vira o ovo e a mãe o bobo de carga é por aí é muito complicado é besteira dois filhos tem três exatamente é uma subcarga enfim eu vou dar só um exemplo que é de uma outra área mas só um exemplo muito rápido para nós percebermos o que é que às vezes passa na cabeça do homem e pode ser do homem pode ser de uma mulher que é eu trabalhava muito na área de proteção de crianças e às vezes chegavam situações sinalizadas de maus tratos de crianças e nós íamos falar com o pai ou a mãe e a pessoa dizia mas eu não maltrato o meu filho mas como assim mas os registros dizem que você dá de cerca de duas ou três surras por semana ah mas eu levava todos os dias eu só dou duas ou três vezes por semana na cabeça daquela pessoa ele está a fazer muito melhor do que aquilo que o pai fez e muitas vezes nós homens temos isso que é não o meu pai não levantava um prato eu até levanto até uma vez por semana até faço ou assim então reclamam comigo eu estou a fazer muito mais do que aquilo que eu devia mas lá está é preciso que nós homens desconstruamos esse pensamento e pensar não 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 nós estamos a partir de um privilégio que nós temos de acabar e temos de pensar epá porque há vantagens porque há muitas vantagens porque se a mulher dividir o trabalho e o homem dividir o trabalho a mulher está mais disponível a mulher está mais feliz a mulher está mais tudo só há vantagens mesmo para o homem ok tchau sem som eu aprendi que se cargar no space o som abre mas é mentira isso aqui às vezes falha ok então obrigado temos Elaine Lacerda obrigado vou mandar aqui a mão por favor Elaine olá boa noite a todos eu quero só aqui fazer um comentário nós estamos a falar muito sobre o papel do pai e estamos a esquecer da questão crenças daquilo que este homem este pai foi ensinado desde o pequeno eu pergunto aqui tem muitas mulheres aqui não sei quem é mãe de filho rapaz mas quem é mãe de filho rapaz eu quero saber quando é que já entregaram uma boneca ao rapaz ao menino e ensinaram a cuidar daquela boneca ensinaram ou compraram uma cozinha para o rapaz e disseram olha a cozinha é para se fazer isto é para fazer aquilo ou uma casa de bonecas este papel é atribuído às mulheres desde crianças às filhas e não aos rapazes então o que aqui se está a falar é sobre o papel do pai mas se a mim me chegarem a minha vida toda nunca falei francês tenho 30 anos e dizem olha tens 9 meses para aprender a falar francês fluentemente não é francês arriscar é fluentemente é óbvio que eu vou falhar se mesmo nós mulheres que somos ensinadas desde pequeninas a brincar com bonecas a cuidar da boneca da casa falhamos temos os nossos erros que isso há um pai que nunca aprendeu não é? desde pequenino que aprendeu o quê? foram entregues bolas carrinhos e tudo isso remete para o quê? para estar fora de casa infelizmente são crenças são tabus machismo nós mulheres carregamos machismos coisas pequeninas que nós às vezes não nos apercebemos mas está nessa questão de colocar na mão de uma menina uma boneca e se o rapaz pegar a boneca receber e dizer isto não é para tu brincares isto é para uma menina tu não és menina não podes fazer isso e depois quando são adultos tens de tomar conta de uma família tens de tomar conta de uma casa então era só este comentário que eu queria fazer sobre a questão do ser pai não olharmos para aquele homem mas olharmos também para quem aquele homem foi em criança como foi educado sim devemos chamar atenção para a questão do aprender da consciencialização desculpem a mulher deve fazer isso também as mães devem fazer isso também mesmo para não estarmos a repetir os padrões dos nossos pais padrões às vezes que foram passados apenas pela nossa perceção e não por aquilo que os nossos pais nos transmitiram mas devemos estar constantemente a aprender infelizmente quem aqui conhece a Bíblia acredito que a maior parte conhece a frase que diz vão e multipliquem-se não é? e esqueceram se calhar ou não está tão explícito a parte que diz multipliquem-se mas sejam conscientes desculpa Txela mas era só isso obrigada pela oportunidade sim muito obrigada assim todos os comentários que estão a ser colocados aqui são válidos eu quero lembrar que parentalidade é um tema vasto e cada um dos oradores escolheu um tema específico para falar não quer dizer ao falar daquele tema ele está a tomar um posicionamento em relação a parentalidade é apenas um aspecto é uma perspectiva de como nós podemos desenvolver essa parentalidade e o objetivo desta conferência é nós falarmos sobre isso e claro nós somos hoje somos apenas três três oradores amanhã seremos três mas seremos três também logo não há não tem como nós abordarmos parentalidade no seu todo e mesmo que fossem muitos psicólogos aqui a falar ainda assim iria falhar alguma coisa porque são a ciência está sempre a desenvolver nós estamos sempre a crescer nós estamos sempre a aprender antigamente não era errado haver essa essa distinção rígida de papéis de gêneros não era errado antigamente a mulher era escrava mesmo vamos falar assim muito seriamente a mulher era tida como escrava era um objeto era vendida antigamente o homem não tinha qualquer obrigação de participar na educação emocional espiritual social dos seus filhos só tinha que ok você é meu filho você vai fazer isso e pronto você é minha filha você nem sequer entra aqui no nosso espaço então para lembrar por favor ao colocarem os comentários coloquem de forma objetiva e não de forma a parecer que nós estamos a tomar um posicionamento porque não é isso cada um de nós escolheu um tema para falar para abordar e é mesmo um tema específico então muito obrigada eu vou continuar então com os comentários temos aqui posso comentar só uma coisinha muito rapidamente muito rapidamente que é eu não sei se se nota muito entusiasmo a falar deste tema não sei se se nota porque eu sou um fã incrível do masculino porque eu acho que nós enquanto homem enquanto pais temos uma oportunidade incrível de contribuir para este só que são as crianças e às vezes é duro para mim sentir que um irmão meu prescinde dessa oportunidade porque de facto é como a lei dizia vem com uma programação lá de trás que lhe diz que não é suposto ele fazer isso e é por isso que é importante e que eu falava que é importante que os homens se reúnem e conversem sobre estas coisas para que eles possam cada vez mais ser uma força para a justiça equidade social e liberdade da população pronto só isto vou calar obrigada Andy então olha nós estamos aqui a chegar a hora da nossa próxima oradora e para ouvirmos muito rapidamente tá então é mesmo só para ouvirmos os comentários das duas pessoas que levantaram a mão já há muito tempo então por favor aproximei a Miriam e depois será a Mara e depois passaremos então para a apresentação da doutora Miss por favor Miriam pode falar boa noite a todos eu na verdade sinto-me já ultrapassada pelas questões colocadas pela Maidar mas gostaria de trazer um ponto para reflexão há bocadinho o doutor ainda falou na dor da mãe e nas reações relativamente aos filhos após o divórcio e por causa da dor sim existem obviamente não vou trazer para aqui uma estrutura de pensamento binário mas gostaria que refletíssemos em torno das mães que não se manifestam por dor mas por responsabilidade por saberem que aqueles pais na verdade prejudicam mais do que beneficiam na educação dos filhos por um lado por outro lado porque estes pais enquanto residiram em família na verdade representavam tudo aquilo que vocês já mencionaram maus exemplos etc etc e por esta razão decidem se é justo ou não isso depois pode ser avaliado mas decidem reduzir o contacto destes pais com os filhos sobretudo porque eles já não estão em casa e ela não tem o controle que teria da questão da complementariedade e do equilíbrio todo que se gera no lar e pronto prefere fazer essa gestão de forma isolada portanto o que eu gostaria de trazer era uma reflexão em torno deste aspecto e não apenas da questão das reações pela dor também foi breve o suficiente obrigada obrigada e agora temos Mara Patrícia por favor boa noite a todos para ser breve parabenizar especialmente o Enda por ser homem e estar nesse meio de tantas mulheres eu pude ver rapidamente as participantes e dizer que essa questão da parentalidade foi muito tocou-me bastante porque eu era do tipo de mulher aquela independente vamos dizer uma feminista sem um grande conhecimento que queria ter filho a solo ter um filho inseminação artificial ou pegar um homem e fazer filho e ser sou meu mas quando eu aprendi sobre a parentalidade esta ideia caiu como caiu-me lágrimas até quando eu estudei psicanálise e aprendi a importância de um pai para a vida de uma pessoa é que nós temos tantos problemas nessa sociedade porque muitas pessoas não tiveram esse pai e a minha pergunta ao Enda é Angola como um cérebro o que é que o Enda diria sobre a questão dos homens aqui em Angola a questão da paternidade porque eu vejo a nossa sociedade a gritar por pai as famílias e a sociedade qual é a reflexão do Enda especificamente sobre o homem angolano e a sociedade angolana nesta questão de pai mesmo obrigada Mara ainda um minuto desculpa um minuto para dar essa resposta muito muito rápido muito obrigado essa comunicação até me emocionou o que eu diria o caminho para mim eu acho muito que houve uma espécie de deturpação porque quando nós começamos a estudar alguma da nossa ancestralidade as coisas não são assim havia equidade nas relações entre homens e mulheres e eu acho que a história da colonização que vem-nos trazer também muito é esta decalagem e esta confusão toda que tem acontecido acho que há uma alienação tremenda as situações de violência que se tornam quase que cotidianas que já não chocam as pessoas estão a descensibilizá-las e há uma desumanização e de facto a perda destas figuras que estão também quebradas quebradas pela guerra quebradas pela sua incapacidade de quebradas porque também procuram uma satisfação e tudo isto na minha opinião há um grande trabalho de saúde mental que tem que ser feito de repor a figura e de ir lá atrás também recuperar alguns dos nossos valores tradicionais e que possamos aplicá-los aqui no agora reavaliar reatualizar essas questões a psicologia africana traz essa proposta obrigada obrigada então aqui tivemos um momento bem profundo e acho que todo mundo que está aqui presente é impactado por esta questão da parentalidade e a questão de quando há um problema no casal os filhos sofrem não só o casal mas os filhos sofrem quando há uma figura paterna ou materna ausente isso tem um impacto também então é para refletir e é para continuarmos a falar e como ainda disse é um trabalho de saúde mental é procurar ajuda e a começarmos a fazer serviços e grupos de sensibilização de debates sobre em volta do tema sem mais a nossa e aí